A CIDADE NO BRASIL 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 O que é meu nome? O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso Agora eu vou matar o meu chute Agora eu vou matar o meu chute O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou pegar isso Vou pegar isso Vou pegar isso Não, não, não Agora eu vou pegar isso Eu vou pegar isso Não, não Agora eu vou pegar isso Não, não Não, não Vá 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 agora nós estamos chegando aqui e aí não 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 Eu tenho que trabalhar, eu quero ver com vocês! Eu não tenho que ficar com vocês. O que é que é? Você está a ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. ninho zinho não é horas a Hus blij ничего Se a maior coisa do que venha para aprender! Olha! Estou aqui! Mas não tem nada de falar, mas não tem nada de falar. A gente não vai pegar agora. Eu vou ver que eu não estou fazendo agora. Vamos ver aqui. Eu deixei um pouco de uma chance. E, eu não. Eu deixei um pouco mais. Não. É isso aí. A melhor! Ah, hoje a look. O que está acontecendo? A melhor na semana. Vamos ver o riqueiro que vai lá? O que está acontecendo? Um, eu estou.. A melhor! A melhor! É aí, vamos lá. Oh, cê vai vir aí Surt! Press! Oh, oh, oh! O que aconteceu com você? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! me 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 Eu vou burr o meu carro já está tendo eu quero não vou fazer isso eu quero pegar pra cá pra não o que foi gustando? Não, 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 não. Então, hoje em dia, vamos ver o vídeo em que a gente ganha, já não é isso, bye bye